A Congregação da Paixão de Jesus Cristo, chamado por Passionistas, irá celebrar seu jubilhão de 300 anos. Que festa maravilhosa! Por isso, na nossa pauta vocacional de hoje, vamos conhecer essa congregação, seus trabalhos, caminho vocacional, expectativa para a comemoração dos 300 anos. Vamos conversar com o Padre Alex Antônio, reitor do Santuário São Paulo da Cruz, Belo Horizonte, Minas Gerais. Padre, que alegria! Parabéns pelos 300 anos, primeiramente, sua bênção. Bom dia, bom dia, Padre Rinaldo, bom dia, Daniela, bom dia a todos aqueles que participam do programa Bênção da Manhã. É uma alegria muito grande para todos nós, passionistas, podermos participar e falar um pouquinho desta grande celebração dos 300 anos dos missionários passionistas. Que alegria, Padre, nós que ficamos muito felizes de saber desta comemoração, 300 anos, de uma congregação que nasceu na mesma época que dos missionários redentoristas, enquanto Santo Afonso ficou ao sul da Itália, São Paulo da Cruz ficou ao norte da Itália, trabalhando, evangelizando também, e criou e fundou, então, essa congregação tão belíssima que é da família passionista. E o senhor poderia falar para nós um pouquinho do carisma da família passionista? Justamente. Nós nascemos há 300 anos atrás por uma intuição bonita e inspiração que São Paulo da Cruz teve de tornar a paixão de Jesus conhecida e amada. A paixão de nosso Senhor Jesus Cristo que no tempo da fundação estava esquecida segundo São Paulo da Cruz. Então, a partir dali, ele inaugura na igreja e estende para os quatro cantos da terra a beleza da vivência do carisma da paixão de Jesus. No qual, todos nós, de modo muito especial, os passionistas, são convocados a propagar e a transmitir para todo mundo. E como é o processo vocacional de vocês, padre? Como, onde no Brasil as pessoas podem encontrar as casas? Como funciona o processo vocacional? Justamente. No Brasil, nós temos duas províncias. as províncias é um modo de organização da vida religiosa, né? Os padres diocesanos têm as dioceses e os religiosas províncias. Não diferente, como também os redentoristas, temos as províncias que ajudam a organizar a dinâmica da nossa missão e do nosso trabalho. Somos duas províncias. A província do Getsemane, que tem sede em São Paulo, que também abrange todo o sul e parte do nordeste, e a nossa província da exaltação da Santa Cruz, que tem sede aqui em Belo Horizonte. Nós estamos presentes no Espírito Santo, em Minas Gerais, em Goiás, na Bahia, no Acre, e agora estamos presentes na Paraíba, no Santuário Memorial, Sérgio de Deus, Padre e Biafina. E você que acompanha conosco pela TV Aparecida, você jovem, que deseja se consagrar a Deus, vestindo o hábito da paixão de Jesus, você é convidado a fazer esse discernimento. Nós temos a equipe vocacional aqui em Belo Horizonte, e depois posso deixar até o contato. E, fazendo o primeiro contato, o jovem vai conhecendo a congregação, nós também vamos conhecendo os jovens, chegando ao final do ano para uma decisão mais radical, que é a entrada. A partir daí, nós temos um ano de aspirantado, e é uma preparação, reconhecendo mais a congregação, uma preparação para iniciar a primeira faculdade, que é a Filosofia, que, no caso, o aspirantado nosso. Nós estamos em Barbacena, aqui em Minas Gerais, e também estamos em Jequié, na Bahia. Após este um ano, nós passamos para outra etapa, que é o Postulantado. São três anos, é onde o jovem cursa a Filosofia, e, atualmente, nós estamos em Cariacica, lá no Espírito Santo. Depois, aquela etapa do noviciado, que é o momento mais de recolhimento e de aprofundamento no carisma pastorista, há um ano. Atualmente, nós estamos em São Luís dos Montes Belos, lá em Goiás, com o nosso noviciado. E, por fim, a profissão religiosa, vestindo o ato de São Paulo da Cruz, e os quatro últimos anos com o curso da Teologia. Após a conclusão, os votos perpétuos, se o jovem deseja se consagrar como irmão, então, ele faz os votos perpétuos e vai trabalhar em uma das nossas missões. Se deseja o sacerdócio, ele vai ser ordenado de águia, e, por fim, presbítero para atuar nas diversas áreas da congregação no Brasil. Bacana, Padre. O senhor trabalha no... Você é o reitor aí de um santuário dedicado a São Paulo da Cruz, né? É o único santuário dedicado a São Paulo da Cruz fora da Itália, não é isso? Justamente, Padre Reinaldo. Eu tenho aqui essa bela missão de estar à frente como reitor do único santuário dedicado a São Paulo da Cruz fora da Itália. Eu poderia dizer, assim, sem nenhuma pretensão, né? Que é o santuário dedicado a São Paulo da Cruz mais movimentado, né? Da nossa congregação em todo o mundo. E, como centro de radiação do nosso carisma passionista, né? O santuário do São Paulo da Cruz que acolhe inúmeros peregrinos. Agora, infelizmente, com a pandemia, vocês também aí estão com muitas restrições, a igreja inteira, nós com muitas restrições. Mas, mesmo assim, o santuário, ele, São Paulo da Cruz, ele tem, assim, uma força de propagar e de promover a paixão de Jesus muito grande. Através dos nossos serviços, daquilo que é próprio dos passionistas, né? A direção espiritual, o atendimento das confusões e a pregação da paixão de Jesus. e, de modo muito especial, que é o nosso tesouro, a assistência aos pobres. São Paulo da Cruz sempre disse para nós que na fronte do pobre está escrito o nome de Jesus. Padre, e agora, olhando um pouquinho para a história do senhor, né? O senhor mostrou como é o caminho dessa congregação. Do senhor, como foi o seu sim? Como o senhor se apaixonou? como foi esse amor a essa congregação? Olha, Daniela, você disse muito bem. Eu me apaixonei. Me apaixonei desde criança, porque a minha paróquia sempre foi passionista. Então, eu cresci iluminado pelo testemunho dos padres passionistas, né? Os padres passionistas na minha paróquia que é em Colatina, a paróquia do Imaculado Coração de Maria, Colatina do Espírito Santo, ela formou já gerações de pessoas que ali já passaram ao longo desses quase 70 anos a nossa presença lá. Então, eu cresci iluminado pelo testemunho dos primeiros missionários, né? Os primeiros foram italianos, que deram na Itália todos os brasileiros e toda aquela alegria que ele entusiava. Então, eu me apaixonei por tudo isso, né? E tomei essa decisão ainda muito jovenzinho e sou muito feliz de ser passionista e de, com São Paulo da Cruz, promover, propagar com obras e palavras a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém! Que bonita história, né? Exatamente assim. Um sim que acontece pela paixão. A senhora pode dizer, então, que é filho aí, né? Dessa comunidade. Como é importante a ação, uma comunidade também que é fora da igreja, não é padre, para poder trazer mais membros para a igreja, principalmente no que se fala a vocação. E justamente, a comunidade, ela é muito responsável. A igreja que reza, a comunidade que se reúne pedindo a Deus mais missionários, mais padres, é uma igreja viva e Deus não se esquece das nossas palavras e daquilo que nós pedimos. Inclusive, nós temos, eu gosto sempre de dizer, que a gente precisa ter até cuidado com o que nós pedimos a Deus, porque Deus não se esquece de nós. Então, uma comunidade orante que deve ser participativa na vida vocacional da igreja, para que Deus possa enviar mais missionários, isso é fundamental, né? Sem a comunidade, como que nós vamos viver essa graça de Deus, no nosso caso, também os redentoristas aí do santuário, como é que nós vamos viver sem a comunidade esses carismas bonitos que Deus nos envia. Tá aí, Padre Alex, e como que estão os preparativos, então, para os 300 anos? Olha, Padre Reinald, os preparativos estão a todo vapor, embora, que bom, estamos aí em meio a essa pandemia, mas o sentido do jubileu, ele permanece intacto. nós vamos viver de uma outra maneira, mas o sentido, ele permanece intacto. Inclusive, aqui no Santuário São Paulo da Cruz, o nosso arcebispo, dão Valmour, presidente da CNBB, esteve presente conosco aqui em 16 de outubro, e inaugurou a Porta Santa Jubilar, o primeiro ano do jubilar da história da connegação para o Reinaldo. E no Brasil, e no Brasil, nós fomos os primeiros a inaugurar esse ano santo. Então, as pessoas que estão escutando aqui no Belo Horizonte, aos arredores aqui da nossa cidade, na região metropolitana, terão a oportunidade de, no final deste ano, o ano que vem todo, até o dia 1º de janeiro de 2022, passar pela Porta Santa Jubilar e cumprir todos aqueles requisitos para lucrar também as indulgências plenárias. Aqui no Santuário, nós já inauguramos o Ano Santo. E agora, no dia 22 de novembro, em todas as nossas paróquias, santuários, igrejas, capelas, das duas províncias do Brasil, nos 60 países onde a connegação está presente, então, simultaneamente, nós vamos abrir, inaugurar o Ano Santo Jubilar, para que seja um momento de profunda experiência de Deus. Nosso Padre Geral, o Padre Joaquim Reco, tem pedido muito a nós para que vivamos intensamente esse Ano Jubilar com os pilares que Ele nos ofereceu. Gratidão por tudo aquilo que nós já vivemos, profecia no tempo em que nós estamos presentes e vislumbrar a missão daqui para frente. A congregação caminhou 300 anos e caminhará tantos, quantos anos nosso Senhor permitir neste mundo. Com a graça de Deus. E todo o objetivo desses 300 anos é, de fato, renovar a nossa missão. Né, Padre Reinaldo e Daniela? É, sim. Essa missão que deve ser renovada, esse sim que deve ser dado todos os dias. Então, tem uma movimentação muito grande em todas as nossas paróquias. Né, a comissão, eu faço parte da comissão dos 300 anos, preparou o ícone para cada local, o ícone celebrativo. Nós temos a réplica do corpo de São Paulo da Cruz aqui no Brasil, no Sanquário, com fragmento do osso e também o coração passionista que pertenceu a ele, que está neste corpo relicário. Também este corpo relicário irá peregrinar na maioria de nossas paróquias e santuários ao longo dessa celebração dos 300 anos. Então, tem muita coisa bonita para acontecer. Tem muita coisa bonita para acontecer e eu quero convidar quem nos acompanha agora a Reisão Ave Maria para festejar onde estiver pelos 300 anos. Padre, muito obrigada pela participação, pela partilha. parabéns e Deus abençoe todos vocês. Obrigado, obrigado Daniela, obrigado Padre Reinaldo. Um abraço, Padre. Um abraço para todos aí de Aparecida, a nossa solidariedade ao missionário passionista, Padre Júnior, que faleceu no dia de ontem. Nós temos acompanhado também a oração de todos os passionistas, todas as nossas comunidades para o trabalho tão bonito que os missionários redentoristas realizam aí do São Cláudio. Amém. Amém. Obrigada, meu querido. Um abraço. Amém. Um grande abraço a todos vocês.